E aí Sorria para a câmera Fazer o... O laudo Depois eu só fiz um laudo Eu não consegui fazer um laudo E aí, seu Gilmar Vamos descendo esse carrinho maluco duplo aqui É o Uber do Trike Calma, calma, calma Depois eu vou fazer Você vai fazer minha cunhada Eu sei daqui com ele depois também, ó Uhul Eu tenho ele filmado Bora, bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Parou, parou, parou Carinha segura, carinha segura Carinha segura Vai, vai, vai E aí, seu Gilmar Co, 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 co Tuthon submission E aí, seu Gilmar Pai, com relação Nunca mais, velho!